Desde o acidente nuclear em Fukushima, no Japão, em março de 2011, surgiu um alerta de atenção sobre o funcionamento das centenas de usinas nucleares operantes no mundo, dentre elas as de Angra 1 e 2. Você já imaginou o que aconteceria se houvesse uma explosão causando uma catástrofe nuclear? É o que veremos no vídeo de hoje do Mistérios Universais. Um acidente em uma usina nuclear é algo catastrófico e causa grande temor não somente em pessoas que trabalham nelas ou residem em áreas próximas, mas também no modo geral, pois um acidente nuclear causa grandes proporções, como por exemplo, foi o caso de Fukushima. No Brasil, existem duas usinas nucleares, Angra 1 e Angra 2, localizada em Angra do Geis, no Rio de Janeiro. Um acidente de tal proporção traria um enorme impacto ambiental, como também vidas seriam ceifadas pela explosão. Em poucos instantes, a notícia estaria estampada em diversos meios de comunicação e grande parte da imprensa mundial estaria com os olhos voltados para o país. Tal olhar viria como uma pergunta base para vários debates. Usina nuclear é realmente segura? Técnicos seriam consultados para saber sobre as licenças e controles de segurança da usina, enquanto equipes de socorro estariam em luta, arriscando suas vidas para tentar socorrer as vítimas em meio aos escombros causados pela explosão. Vários helicópteros sobrevoariam a região para tentar ter uma noção da catástrofe. Alguns deles, como equipes de reportagem, transmitiriam um sentimento de impacto para os telespectadores, causando um grande remorso internacional. Já em solo, o cenário seria de guerra, equipes de socorro a todo momento se locomovendo no intuito de salvar as vítimas, enquanto familiares e amigos desesperadamente tentariam buscar notícias, fazendo aglomeração nas barreiras postas pelas autoridades para isolar o local. Cientistas são consultados e alertam sobre o perigo da radiação e o raio de isolamento da área que deve ser posto no intuito de impossibilitar o acesso das pessoas para o local. Diante do perigo iminente, milhares de pessoas tentam sair da cidade, superlotando assim as ruas de rodovias na tentativa de direcionar para um local seguro. Diante da situação, seria analisada a direção dos ventos e um maior raio de isolamento seria proposto. O governo municipal decretaria estado de calamidade. Peritos buscariam explicação para a tragédia, buscando motivos cruciais para que a explosão ocorresse, como também os motivos dos quais os protocolos de segurança falharam. Anos após o desastre, centenas de famílias buscam notícias sobre seus parentes, sendo impossibilitado o acesso ao local devido à alta taxa de radiação existente no local. Milhares de pessoas conviveriam com sequelas do acidente causadas pela radiação. Muitos desenvolveriam câncer, já outros teriam deformidades no corpo e seus males estariam na população durante muito tempo. Os impactos ambientais seriam avassaladores, como diversos animais mortos, poluição desenfriada da água local e a existência de metais pesados no ar da região. Apesar de serem raros, acidentes nucleares podem acontecer. Países com fiscalização mais brandas tendem a ocorrer tragédias que infelizmente levam centenas de vidas. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, comente e compartilhe. E se ainda não é inscrito, se inscreva e não deixe de nos seguir nas redes sociais. E até o próximo vídeo do Mistérios Universais.